Doutor, eu quero trabalhar com estética, eu quero começar a ser uma referência em estética. E eu não sei por onde começar, eu acho que pra mim não dá certo. Eu moro num bairro, o meu consultório é numa cidade pequena, pobre, e não vai dar certo. Saiba que existem caminhos, e hoje eu vou revelar vários caminhos pra você se tornar uma referência estética. Então, não adianta você só aprender a técnica. Muita gente quer aprender somente a técnica. Agora eu aprendi a fazer facetas em resina, eu vou alcançar o sucesso. Não, você pode aprender a técnica, mas mesmo assim você vai errar muito e não vai alcançar o sucesso. Por quê? Porque você não vai ter fluxo, porque você não vai ter quantidade de clientes pra melhorar a sua técnica, pra você evoluir. Não é que você tá testando num cliente, mas você vai começar a ver, a diagnosticar, a melhorar os seus tratamentos, através de planejamentos e assim por diante. E aí, por em prática, melhora a sua técnica. Mas doutor, como que eu faço isso? No vídeo de hoje, você vai aprender várias dicas pra se tornar uma referência estética. Presta atenção? Então, esse é um conteúdo muito especial, muito especial. Acompanhe até o final, que ele é muito valioso. Preste atenção, ele é muito valioso. E eu hoje vou te entregar várias dicas de ouro pra você se tornar uma referência estética. Então, bora pro vídeo? Como eu falei no começo do vídeo, eu moro numa cidade pequena, num bairro pequeno. Ah, eu moro numa cidade muito grande, onde tem muitos profissionais. Sempre vai ter uma desculpa. Eu vou contar um pouquinho da minha história e dos meus erros e um pouquinho dos acertos que você pode fazer. O meu costório tá numa cidade pequena, num bairro pequeno. Mas, no começo, eu sempre trabalhei muito bem com estética. Eu trabalhava muito bem com resinas. E eu via o que eu conseguia fazer com resinas. Mas o que acontece? Muitas pessoas não conheciam o meu trabalho. Eu conhecia, eu visualizava aquele tratamento de qualidade. Aí não adianta. Pode ser que você seja um ótimo profissional. Pode ser que você já seja uma referência. Mas, ninguém sabe disso. Ninguém sabe disso. O cliente tem que saber disso. Então, a minha primeira dica é você começar a mostrar os seus trabalhos. Você tem que mostrar os seus trabalhos. Mesmo que você esteja iniciando. Porque aí, eles vão começar a ver que você trabalha com estética. Trabalha no que você gosta. Então, você tem que mostrar o que você realiza. Ok? Essa é uma dica já bem valiosa. A segunda dica é você começar a pensar. Será que você sabe tudo de estética? Será que você está realizando bem os seus tratamentos? Lá no curso Mestre das Facetas, eu ensino três pilares. Um planejamento gengival, clareamento e facetas em resina. Então, veja bem. Para você fazer estética, não é só facetas em resina. Planejamento gengival, tratamentos gengivais como plástica gengival, são uma realidade diária no meu consultório. São uma realidade diária. Então, para você trabalhar com estética, você sempre tem que trabalhar o vermelho e o branco. Sempre o vermelho e o branco. Às vezes, o cliente tem um problema no sorriso dele e ele não sabe identificar. Ele não sabe, ele não é dentista. Você é o profissional. Ele fala, doutor, eu não gosto do meu sorriso, eu não sei o que fazer. Vamos fazer faceta em resina. Esse é o profissional não qualificado. Então, os tratamentos gengivais, eles são uma grande oportunidade de tratamento que você vai criar no seu consultório e vai ser uma forma de correção do sorriso. Então, lá no curso Mestre das Facetas, eu mostro casos clínicos e tratamentos para correção gengival. E mostro situações clínicas. Porque, às vezes, elas passam na sua frente e você não vê. Então, para você se tornar um especialista em estética, aprenda, aprenda, presta atenção, como diagnosticar casos com problemas gengivais. Tem que ser uma realidade clínica. Tem que ser uma realidade clínica. Porque vai influenciar muito no sorriso, na arquitetura do sorriso. Influencia muito. Aqui tem um dente grandão, aqui tem um pequenininho. É a arquitetura. Então, parece simples, mas ele é fundamental no tratamento. Ah, doutor, clareamento eu faço muito. Eu faço muito, muito, muito. Será que você está fazendo bem clareamento? Olha, é uma realidade clínica no meu consultório realizar retratamentos de clareamento. Isso mesmo, retratamentos de clareamento. Por quê? Porque o paciente, a maioria das vezes, ele recebe um kit e ele fala eu ganhei um kit de maldeirinha. para mim fazer em casa. Então, você não está entregando um kit personalizado de tratamento. Parece simples, mas esses fatores vão fazer com que você se torne uma referência. Você trazer uma experiência para o cliente, trazer um tratamento personalizado, ele quer isso. Aí ele vai sentir isso. Opa, lá no doutor Rafael é diferente. Por quê? Porque ele faz um tratamento diferente de clareamento. Ele me falou isso, isso, isso. Ah, é? É. Então, lá no curso Mestre das Facetas, eu ensino vários protocolos sobre isso. Beleza. Agora, eu quero fazer facetas em resina. O meu sonho é só trabalhar com facetas em resina e me tornar uma referência estética por causa disso. você tem que aprender muito bem a técnica e as variações da técnica e principalmente planejar e saber a psicologia do paciente. Será que ele quer um sorriso bem branco? Uma dúvida muito frequente que me mandam é assim, doutor, o meu paciente não quer aumentar o dente dele. O que eu faço? Olha, você está começando errado. Por quê? Porque você não está planejando. Não é o cliente que planeja para você. É você que planeja para o cliente. Você vai fazer um tratamento estético. Você tem que ter as noções de proporções. Você que tem que visualizar o sorriso daquele paciente pronto. Então, na maioria dos casos, mais de 90%, a gente aumenta o tamanho do dente. Esse é um receio que o cliente tem, mas você tem que saber orientar porque você é o profissional, você é a referência dele para a correção do problema dele. Ok? Não é ele que vai corrigir o dente dele. É você. Olha, olha João. Ah, eu sei que você não quer aumentar o seu dente, mas você tem um dente quadrado. A altura é igual à largura. Será que isso é legal? Você vai ficar com um dente quadrado, um dente que é um chiclé. É bem simples. Você tem que falar numa didática simples também. Olha, sua arquitetura gengival do Zenit para a sua incisal, a gente vai fazer um aumento incisal. Paciente, cara, ele não sabe o que é isso. Ele não sabe mesmo. Ele vai falar, cara, hum, sei. Vai para outro profissional. Então, você tem que falar, olha, o teu tamanho do teu dente não é normal. O tamanho normal é ser mais comprido do que largo. Não é que a gente aumente o dente. A gente está refazendo esse comprimento ideal. Ok? E aí, você tem que saber a psicologia do paciente. Tem pacientes que têm problemas mais sérios no sorriso que às vezes ele nem sabe. tá? É muito recorrente isso. Vamos dar um belo exemplo. O paciente tem desvio de linha média ou mordida inclinada. Nossa, mas ele nem sabia disso. É, você vai falar isso para ele. Aí, como eu falei, para você trabalhar técnica, você tem que ter um bom planejamento. Lá no curso Mestre das Facetas, eu ensino mais de 10 fatores para o planejamento. Então, a maioria das pessoas me pergunta, qual cor eu utilizo nesse caso? É apenas um fator do planejamento. Ele é fundamental? Às vezes, não. Se você acertar a anatomia, todo o planejamento, ele vai ser só mais um fator. Ok? Só mais um fator. Ele é fundamental? Não. Ele dita uma parte do resultado do sucesso do seu tratamento. Mas existem muitos fatores que vão influenciar. Como eu falei, a arquitetura gengival, o clareamento, as facetas, tudo vai associar. Tudo vai estar associando. Beleza? Ok. Agora eu já aprendi toda essa parte de planejamento. Tecnicamente, em detalhes, eu criei esses problemas. Eu pensei nesses problemas sempre para criar o curso Mestre das Facetas. Então, eu pensei, cara, eu tenho que criar um curso em que seja uma realidade. A realidade que eu utilizo e que funciona e que revolucionou o meu consultório através de um método. Um método simples, simplificado e com pilares. Então, esses são os pilares do sucesso. E os pilares do sucesso da parte técnica vem junto com a recepção do cliente e com a continuação dos investimentos e com o marketing. Então, lá no curso, eu ensino o marketing externo, o marketing interno, o relacionamento com o cliente do início ao fim do tratamento e a finalização e a continuação dos tratamentos. Olha que show! Assim que funciona para você se tornar uma referência estética. Então, o marketing ele é fundamental. Mas se você não tiver esse relacionamento com o cliente, essa demonstração de autoridade, o cliente ele vai pensar, cara, ele não é uma pessoa que eu posso investir tudo isso para fazer o meu sorriso. Então, a autoridade se cria do começo ao fim do tratamento. Desde o bom dia, boa tarde, boa noite da sua secretária a oferecer um café a você recepcionar ele e falar, olha, tudo bem, eu espero a sua volta porque eu quero realizar o seu sorriso. Então, por quê? Porque ele tomou você como referência e ele vai falar assim, cara, eu não vou trocar ele de forma alguma. Aí, você se tornou uma referência em estética. Você proporcionou tudo isso ao cliente. Então, espero ter gostado dessas dicas. Preste atenção, são muito importantes essas informações. São delicadas, simples, mas tem vários tópicos que eu falei aqui que vão fazer com que você mude a sua mente, pense fora da caixinha, sempre vai pensar diferente quem me segue aqui no canal e vai começar a construir uma clientela que você quer trabalhar. Ok? Então, espero que tenham gostado desse vídeo. Dica compartilhada, conhecimento multiplicado. Agora é só testar na prática. tchau, geht four. Tchau, tchau, Obrigado.